Cadê, cadê? Nossa, tá fazendo o que aí? Tá filmando o que aí? Hã? Bora, vai começar, vai começar agora, foi! Corre! Vem com a gente, vamos! Corre! A gente é eu, só eu! Ou não, eu e o Gilberto! Uh! E a Minnie! Hahaha! Oi! Aquele primeiro vídeo eu fiz a um teste, eu tava vendo como é que ia ficar. Pois é! Hoje é 16 de abril de 2015, e eu decidi fazer meu vlog, e não sei o que falar. Eu acho que todo mundo no começo é assim, né? Não sabe o que falar. Mas... Por onde eu começo? Por onde eu começo? Fora essa! Pelo começo! Fazendo um vídeo! Então, a partir desse vídeo aqui, que eu espero que vocês gostem, e eu tô vendo ainda como é que vai acontecer. Por onde eu começo? Se eu estivesse falando com você. Se alguém me ver agora, por exemplo, falando com a câmera, vai achar que eu sou doido. Vai achar que eu sou doido! Eu tenho certeza, né? Né? O Gilberto. O Gilberto. O Gilberto tá bem ali, assim. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. É domingo. Gilberto é o nosso mascote. Gordinho. Gordinho mesmo. Lindo! Obeso e lindo. Adoro, adoro, amo. Gordinho, entendeu? Igual o Gilberto. Poxa! Amo, 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 amo. Inclusive, eu estou indo pra lá. O momento eu chego. É isso aí. Então, eu cortei o vídeo, tá bom? O que eu vou colocar. Eu ainda não sei o que eu vou colocar. Mas eu vou estar colocando. O Rio e o Gilberto. Eu não sei o que eu vou estar com o Gilberto. Mas espero que você goste. É isso. Beijo. Até já. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí